Alô galera, aqui é o MCA, aqui diretamente do Recife, só pros apaixonados Ela é linda demais, ela é linda demais Quando passar por mim, logo vou atrás Quando passar por mim, logo vou atrás Não consigo ficar parado no lugar Vou pra perto dela, pra poder conversar Corpo envolvente, olhar sensual Rosto de princesa, eu fico passando mal Cheito de menina, me faz enlouquecer Quando passo na rua, de frente vejo você Ela é linda demais, ela é linda demais Quando passar por mim, logo vou atrás Quando passar por mim, logo vou atrás Quero te beijar, quero te tocar Quero oportunidade pra poder te amar Te pegar de jeito e deitar nos meus braços Te dar muito carinho e ainda te dar uns amassos A vida me ensinou e eu não dei valor Você brincou com sete metros de um lindo amor A vida me ensinou e eu não dei valor Você brincou com sete metros de um lindo amor Ela é linda demais, ela é linda demais Quando passar por mim, logo vou atrás Quando passar por mim, logo vou atrás Ela é linda demais, ela é linda demais Quando passar por mim, logo vou atrás Quando passar por mim, logo vou atrás Quando passar por mim, logo vou atrás